Naduque, filho de Colosso do Azeredo, na Água Granola dos Damas, que é Peralta. Naduque tem um meia-sete de altura, sendo treinado para uma média a um, é inteiro, uma alazão muito bonita, muito forte, ótimos movimentos. Naduque, cavalo fantástico, para amadores, semiprofissionais, profissionais, está vendo aqui na Cordularia Aguilar, muito manso o cavalo, muito habilidoso, cavalo forte, maravilhoso, lindo.